Pode acontecer alguma coisa com vocês, principalmente pessoas que trabalham dentro do povo, principalmente pessoas que trabalham dentro do povo, que estão ligadas ao povo, então digo isso, então olhe, hoje nunca diga dessa água do bebê que você vai ter crianças, então eu estou aqui, estou aqui com um vereador, fique triste, montei a noite e fui dormir, péssimo, porque vocês sabiam? E eu fiquei feliz, mas até lá no sítio, na Praça do Rodinho, eu fico lá na Praça do Rodinho, lá na minha casa, vai quase, quase, 40, 40 meninos, adolescentes, que estudam no banho de Vitória, e dormem lá no sítio, e se nunca foi lá e vive como é, dormem lá, são palestras de minha filha, ela fica de 15 anos, E todas elas vão pra lá Jamais eu vou dizer assim Não vá, porque escumar é seu padrão Ora, isso dói Isso dói Saber que uma pessoa que está aqui no dia de dia Do lado da gente falando mal da gente Do lado da gente falando mal da gente Eu quero que a justiça Pronto E a justiça está aí pra isso E eu não sou por da justiça Eu sou a favor da justiça Eu quero que a justiça não vá Mas só que eu O meu advogado Doutor Fabiano Rezende Ele recorreu E não teve nada a acontecer Porque quando eu não teve o delegador Ontem eu trouxe a posta À noite eu tenho muita surpresa nisso Não entendi Porque isso foi em 2016 Em 2007 aconteceu isso Em 2016 que teve o julgamento E o doutor Fabiano recorreu E eu fui sempre a lidar Porque a justiça mandou eu sempre a lidar E eu expliquei como é que a gente sempre a lidar Eu não falsifiquei de bom E aí Toma com surpresa ontem à noite O blog Que eu fico Você quer que as pessoas falam com a gente? A gente Vou ter que falar Vai com o senhor Vai com a gente Vai com a gente Vai com a gente Eu quero que a gente Vai com a gente Vai com a gente Eu tô aqui A gente Fala com a gente Fala com a gente Eu tô aqui agora Agora É Eu quero que eu não sofrer essas coisas Que é Deus Mas que eu me dizei meus amigos É Deus Que é o fulgador Dois rodados de mim Que é o fulgador Com um homem urbano E o fulgador Com um velho chuta Achei só esse Só isso Já adquiriu o café Dois vezes Já adquiriu o café Três vezes Já fui para nós aqui Três vezes Então eu vim para aqui Não foi para falar mal de ninguém Eu acho que todo mundo está aqui O senhor ganhou O senhor ganhou O senhor ganhou doido O senhor ganhou doido Por que ele queria publicamente com isso Flávia está falando que resolve o problema Na cidade de Isabel Por que ele está ligado nisso Ora, agora se o decreto vai O vereador está no final de cima Não, não é isso que eu acho Eu acho que o senhor daqui Eu quero pedir isso Enquanto os vereadores Me desculpa pelo que a vereador Eu quero pedir o senhor aqui Porque eu tenho certeza Que o vereador não falou mal de ninguém Não falou mal de ninguém Foi aquilo que eu achei Sabe que aqui todo mundo está aqui Para defender a população E eu, quer dizer Só que eu tenho certeza Não querendo ser candidato a ver O que eu tenho a vereador Eu quero sim Vou continuar a viver do povo Até porque Eu nasci no Rio da Barra Eu tenho 53 anos de barra E você sabe Meu nome Todo mundo vai falar dele Aqui eu vou ir Eu tenho o primeiro mandato Eu tenho o primeiro mandato Eu quero agradecer a todos vocês Melhor do povo Parabéns pelo seu trabalho O grande trabalho O grande presidente dessa casa Muito obrigado a Deus Obrigado, obrigado Eu tenho o primeiro mandato 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 Eu tenho o primeiro mandato